Olá, tudo bem com você? Eu sou Erika Magalhães aqui do Ateliê Unharte e hoje é a nossa primeira aula dessa maratona de vídeos para iniciantes na arte de pintar em tecido. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e não deixe de ativar o sininho para ser notificado a cada vez que o vídeo nosso for ao ar. Lembrando que todos os riscos aqui dos trabalhos efetuados aqui no canal, você vai encontrar lá no nosso grupo fechado no Facebook Ateliê Unharte barra pintura em tecido. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para vocês participarem do nosso grupo, tá certo? Lá vocês também vão encontrar os riscos das pinturas efetuadas nas nossas lives que acontecem toda sexta-feira às 15 horas na fanpage do Ateliê Unharte lá no Facebook. Então, vamos parar de papo e vamos lá para a nossa primeira aula e na primeira aula não tem como nós deixarmos de falar, de mencionar os materiais que nós iremos trabalhar. Bom, agora eu estarei apresentando para vocês, vou falar rapidamente alguns dos materiais materiais que são essenciais, tá certo? Assim você economiza aí no seu bolso, deixando de comprar materiais que são desnecessários no primeiro momento e trazendo aí os materiais que mais são importantes para você desenvolver a sua pintura. Eu quando comecei, eu entrei na loja e saí comprando muita coisa e muitas delas nós nem utilizamos. Então, você pode ir comprando devagar. Se preocupe com o essencial e depois aos poucos você vai adquirindo o restante do material, tá bom? Então, vamos lá. Você vai precisar primeiramente de uma placa de Eucatex, tá? Ou você pode estar utilizando também, ó, tá vendo? Um pedacinho de madeira. Ou você pode estar utilizando também uma placa de vidro ou acrílico, tá? A placa de vidro, eu não recomendo muito, por quê? Porque ela pode cair, ela pode quebrar, você pode se machucar, não é verdade? E às vezes a gente fica ali na insegurança e acaba por acidente, pode estar derrubando e se machucando. Então, eu não recomendo a placa de vidro, tá? A placa de MDF, eu acho que é mais fácil e mais comum que você pode estar encontrando aí, tá? Essa daqui, ó, é o fundo de uma gaveta, tá vendo? Só se preocupem que ela tem que ser lisinha, não pode ser perfurada. Então, você vai precisar de uma placa de MDF, que você pode estar comprando também em marcenarias ou depósito de material de construção. Pra que que ela serve? A gente vai estar aplicando a cola permanente. O que é a cola permanente? Ó, a cola permanente é esse tubinho aqui, tá? O nome dela já diz, cola permanente, porque você passa e ela não sai, tá certo? Então, você vai precisar aplicar uma demão de cola permanente em toda a tábua. Neste caso aqui, a minha já está, ó, pode ver que ela tá, ó, ela gruda, mas ela não sai na mão, tá certo? Como funciona? Você vai pegar a cola, você pode estar passando com o próprio pincel, tá? Um pincel largo, você vai passar em toda a extremidade da tábua. Lembrando que a cola permanente, ela é solúvel em álcool. Então, assim que você acabar de efetuar, de esparramar o seu trabalho, né, de passar pela tábua toda, você tem que utilizar, lavar o seu pincel no álcool, tá certo? Agora, isso também pode acabar danificando um pouco o seu pincel. Então, o que que eu aconselho? Você pegar um pedacinho de cartão, de cartolina, ou qualquer coisa, e você pode esparramar essa cola sobre a tábua com o próprio cartão. Eu vou colocar aqui num pedacinho. E aí, com o cartão, você vai puxar essa cola e aplicar em toda a tábua. Então, você vai esticar bem e fazer esse processo em toda a tábua. vai aguardar o tempo dela de secagem, aproximadamente de 15 a 20 minutos, ela já vai estar em perfeitas condições e vai ficar para que você possa utilizar. Vai ficar como aqui, ó, ela gruda e não sai na mão. diferente aqui, ó, que aqui ainda está úmido, ela volta e sai na mão. Então, daqui 15 minutos, mais ou menos, ela vai ficar assim, ó. Ela gruda, mas ela não sai na mão, tá bom? É só colocar e sair puxando como se fosse uma espátula. Aí, depois, você joga o cartão fora e não tem o trabalho de limpar. Pra que que serve essa tábua? Pra você fixar o seu tecido e você poder trabalhar no seu, pintar o seu tecido sem que ele fique escorregando, indo pra lá e pra cá. Então, explicado pra que que serve a tábua e a cola permanente, né? Como a maneira correta de você utilizar a cola. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos pincéis. Existem no mercado diversas marcas, diversos tipos de pincéis, mas existem aí alguns que são essenciais e são aqueles que nós mais iremos trabalhar. Olha, eu tenho aqui este pincel, que é do cabo amarelo, ele já vem, você já compra ele assim, ó, lixadinho, tá? Ele já vem todo cortadinho, diferente desse outro aqui que vem sem lixar, tá vendo? Esse aqui tá até um pouquinho gasto, mas que você também pode cortar. Em um outro momento eu vou mostrar pra vocês como você preparar este pincel desta maneira, para que você possa estar utilizando aí no decorrer das aulas, tá bom? Olha, e você encontra ele em diversas marcas, tá? Então, eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se dá pra ver a numeração, tá? Ó, esse daqui é da referência 917, da Keramique, tá vendo? Este daqui é da Tigre, referência 815. E esse daqui é o da Condor 454. Ó, então, você tem várias marcas, você já encontra ele assim, lixadinho, tá? Mas caso você não encontre e queira trabalhar com os pincéis assim, normais, esse daqui é o da Condor, referência 456, também eu vou estar ensinando a você como preparar o pincel para receber, pra pintura em tecido, deixar ele assim, ó, ele já vem cortadinho e lixado, tá bom? Mas caso você não encontre, não tem problema nenhum, você pode estar utilizando este outro pincel sem ser lixado. O que importa são as cerdas dele, que são um pouquinho duras, tá? Ah, qual a numeração eu devo utilizar? Olha, vai depender do que você vai pintar. Nós temos aí do número 0 até o número 24. Mas o que nós mais utilizamos é o 10, o 12, né? Então, seria legal você ter uma numeração menor, como o 8, o 6, tá bom? O 10 e o 12 é essencial, e aí um 14, tá? Nós precisamos também, além desses do cabo amarelo lixado, nós precisamos desse outro pincel aqui, do cabo vermelho. Esse daqui você só vai encontrar da Condor, tá? Tem das outras marcas, mas ele não é tão gostoso de trabalhar com, quanto esse da Condor, que é a série 421, tá bom? Também você vai utilizar aí várias numerações. A cerda dele é macia, é ideal pra pintar fraldinha, pra pintar e pra fazer acabamentos também. É muito bacana. E também um filetinho número 0. Este daqui é o 00. Olha, tem várias numerações, tá vendo? Ó, o que muda é a altura aqui do pelo, tá? Quando você está iniciando, pode ser este aqui, o número 0, né? Que a gente chama de 0, e este daqui é o 408 da Condor. E mais um outro, que você precisa ter pelo menos um, que é o Pituá, tá? O Pituá, série 462 da Condor. Ele nos auxilia tanto pra fazer fundo, pra preencher todo o fundo do trabalho, mas também pra trabalhar com estêncil, ele é muito legal, muito bacana, tá bom? Então, indico você ter pelo menos um deste. Então, fechamos aqui o nosso ciclo de pincéis essenciais para pintura em tecido, tá certo? Existem outros, como língua de gato, como pincel garfo, existem outros formatos, tá? Mas, o essencial são esses dos quais eu falei pra você. Falamos, já falamos da nossa tábua, falamos dos nossos pincéis, agora nós vamos falar da tinta para tecido, né? A base dela é a água, porém, eu não posso estar utilizando uma tinta acrílica, por exemplo, no meu tecido, porque na primeira lavagem, o meu trabalho vai embora, né? Então, nós temos aí no mercado tintas apropriadas para a pintura em tecido. Então, temos também várias marcas. Olha, você vai encontrar assim, ó, tinta para tecido, tá? Dessas tintas, nós temos essas foscas, temos brilhantes, com glitter, metalizada, fluorescente. Tem várias marcas e vários tons, várias cores, enfim, você vai encontrar uma infinidade delas. Quais as que você deve comprar primeiro? Você precisa comprar tudo? Não, você precisa comprar apenas as cores primárias, que são a vermelha, seria um tom de vermelho, um tom de azul, de preferência o azul cobalto, um tom de amarelo, amarelo ouro, preto e branco. Então, através dessas cinco cores, você consegue misturar e adquirir todos os outros tons. Mas, no caso que você está começando, então, o que eu aconselho? Você não precisa de imediato comprar fluorescente, glitter, metalizada, isso vai depender muito do tipo de trabalho que você vai fazer. Como você está começando, então, eu, Érica, aconselho você a começar utilizando as cores foscas, tá? Que são essas aqui. Então, não precisa comprar fluorescente, isso aí você deixa para um outro momento. Então, comece adquirindo tons de amarelo, tons de azul, tons de verde, violeta, laranja, marrom, tá bom? Além das tintas, você vai precisar também do diluente para tecido, aquarela silk incolor e também o clareador incolor, tá? São esses três produtos que vão nos auxiliar durante as pinturas. Bom, você também vai encontrar aí no mercado o dimensional, tá vendo? Que da mesma forma que as outras tintas, você encontra também tanto fosco, fluorescente, com glitter, metalizados, tá? Vai depender também do trabalho que você vai efetuar. Isso daqui eu também não... Para quem está iniciando, não há a necessidade de comprar em primeiro momento. Você pode estar adquirindo depois. Mas eu quis mostrar aqui porque ele te dá aí algumas possibilidades que você pode brincar um pouquinho, né? Trabalhar, agregar uma coisa a mais na sua pintura, tá bom? Temos também a tinta Acre Puff, que também... O formato dela também é parecido quando esse dá dimensional, só que essa daqui vem dimensional tinta 3D, certo? Essa aqui, o Acre Puff, ela estufa com a ação do calor. Então, nós também vamos aprender aí a trabalhar. Tem uma variedade de trabalhos que você pode criar com essa tinta, tá bom? Além dos materiais, dos pincéis, das tintas, da tábua, nós vamos falar agora um pouquinho do tecido, tá? Cada tecido, ele requer uma pintura diferente. Por exemplo, você vai pintar pano de copa, existem vários tipos de tecido. Tem tecido que a gente chama de pé de galinha, que é aquele algodão mais rústico, né? Temos no mercado uma variedade de marcas de tecido, né? Por exemplo, o pano de prato, você vai pintar um pano de copa, nós temos aí aqueles mais rústicos, que nós chamamos de pé de galinha, né? E temos outros mais com outro tipo de algodão, que as tramas são mais fechadinhas e são mais lisinhos para a pintura, tá? Então, vai depender aí do que você quer pintar. Todo tecido, ele pode ser pintado, tá certo? Agora, o que vai mudar? Vai mudar a sua forma de trabalhar nele, tá? Então, eu recomendo para você, de princípio, você está utilizando, poder escolher o tecido e que ele seja mais lisinho para você trabalhar. Então, pode ser tanto o pano de copa de sacaria, tá? Mas, desde que as traminhas do tecido sejam, assim, mais fechadinhas, tá? Camisetinhas, camisetas, linho, algodão, são tecidos que eu mais indico para que você possa estar fazendo os seus trabalhos. Bom, nós só falamos da tábua, falamos do tecido, falamos dos pincéis e agora eu vou falar dos auxiliares. O que são esses auxiliares? Você vai precisar de um pratinho, tá? Ou um godezinho como esse, para trabalhar a sua tinta, fazer as suas misturas, diluir a sua tinta. Bom, você vai precisar, se você não tiver um godezinho, você pode estar usando um pratinho, uma caixinha de leite. Agora, dê preferência a um prato que seja branquinho, tá? Por quê? Porque você vai trabalhar as misturas e você consegue enxergar muito bem aquela mistura que você está fazendo. Então, você vai precisar de um pratinho, você vai precisar também de um lápis, tá? Esse daqui é o 6B, tá? É um lápis graduado. Se você tiver a habilidade de estar riscando no seu próprio tecido, este daqui eu recomendo, porque você consegue, ele não marca e você consegue tirar facilmente esse risco sem ficar marcado. E a mesma coisa acontece com o papel carbono. Você também vai, se você, agora, agora, se você não consegue trabalhar os seus desenhos, né? Você vai precisar transferir o risco. Para transferir o risco, você vai precisar de papel carbono. O papel carbono, tá? Próprio para tecido, neste caso aqui é o amarelo, você encontra em loja, em papelarias. É só você pedir por papel carbono para tecido. Você vai precisar de um baldinho, onde você vai colocar água para limpeza dos seus pincéis. Você não tendo o baldinho, você pode utilizar um potinho com água, tá vendo? Aqui é um potinho. E agora, não sei se dá para vocês perceberem. Lá no fundo do meu potinho, ó, eu coloquei uma escovinha. Essa é uma dica que eu já estou dando aqui, especial para vocês. No baldinho, você vai, você tem aqui, olha, tá vendo? Uma escadinha, que quando você passa o seu pincel, você consegue limpar, né? Com esta dica aqui, a mesma coisa. Quando você vai limpar o seu pincel, lá na base tem a escovinha, tá vendo? Você já passa e você já tira aquele pincel, aquela tinta que está bem aqui no cantinho, tá? Um pedacinho de pano, de preferência de algodão, para você fazer secar o seu pincel, né? Você vai precisar também de fita crepe e fita crepe para auxiliar na fixação do tecido, para proteger o seu tecido de algum, né? Às vezes vai pintar uma toalha, você passa a fita crepe, você consegue fazer com que a tinta não penetre em outra parte, tá? E para finalizar o nosso rol de materiais, você vai precisar também de um avental, porque a gente vive se sujando, não é verdade? Mais à frente, nós vamos falar aí também um pouquinho a respeito dos estêncils, dos carimbos e outros materiais. Nesta aula de hoje, eu quis passar para vocês, assim, rapidamente, os materiais que são essenciais e que você não pode deixar de ter, tá certo? O restante, fora desta área aqui, você pode estar adquirindo aos poucos e para alguns trabalhos em específico. Não necessariamente, você precisa adquirir agora, no primeiro momento, tá certo? Por hoje é só, espero que você tenha gostado desta primeira aula. Foi só a primeira, nós teremos aí várias outras, mas eu não poderia deixar de falar dos nossos materiais em específico. Afinal de contas, é através deles que nós vamos conseguir efetuar o nosso trabalho. E para efetuar um bom trabalho, você precisa de ter aí os materiais corretos, tá certo? Um grande beijo, espero por você aí na nossa próxima aula, na nossa aula de número 2. E aí, nós vamos falar um pouquinho ainda, continuando nessa onda de materiais, nós vamos falar aí um pouquinho a respeito de como você pode conservar tudo isso, tá bom? Então, espero por você, um beijo no coração e até a próxima aula.